Fala pessoal, beleza? Vamos direto para mais um vídeo sem enrolação. Hoje nós vamos aprender como usar o WhatsApp Web no computador 2019 atualizado. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser abrir o seu Google Chrome, que é o navegador mais indicado para isso. Aí você tem aí o seu Google Chrome e tal, e você vai clicar no seu atalho de WhatsApp para o WhatsApp. Clicou nele, o que vai acontecer? Vai aparecer essa mensagem para você pedindo para que você atualize o seu Google Chrome. Meu, se você atualizar o seu Google Chrome aqui, o que vai acontecer vai ser que quando você fizer a mesma coisa, clicar no atalho para que o seu WhatsApp Web abra, vai aparecer de novo essa mensagem. Então o que você faz? Lá na barra de endereço, na parte superior extrema esquerda da sua tela, vai estar esse link web.whatsapp.com. O que você faz? Você bate a barra e coloca QR. O que é esse QR? É o QR Code que ele pede quando você vai usar o WhatsApp Web pelo computador. Dá um Enter, o que vai acontecer? Ele vai carregar o seu WhatsApp Web no seu Windows 7, naturalmente, sem maiores problemas. O tempo que ele vai levar para abrir vai depender muito da conexão que você tem. Então pronto, está aí aberto o seu WhatsApp Web. No entanto, tem outro jeito de você fazer isso. Se você tiver o Windows 8 para cima, Windows 8, 10, 12, 500, porque o WhatsApp Web agora você consegue fazer o download dele. Como é que você vai fazer o download dele? Você vai abrir uma nova aba e vai fechar a aba que tinha antes. Aí você vai digitar WhatsApp Site. Ele vai abrir essas opções de site. Aí você vai clicar no primeiro que tiver aqui e ele vai mostrar essa tela para você. Nessa tela, na parte superior, na metade assim do vídeo, você vai ver Download, onde eu estou passando o mouse aqui. Aí você clica em Download e ele vai te mostrar essas opções para você fazer o download. Para o Mac, Windows 8 superior versão 64 bits ou Windows 8 superior versão 32 bits. Você escolhe qual é o Windows que você tem e clica em Download. Depois disso pronto, você olha aqui na parte inferior da tela do meu computador, você vai ver o ícone do WhatsApp. Você clica nele e vai estar feito o download. Aí é só você esperar abrir e pronto. Está aí o seu WhatsApp Web instalado no seu computador. Rapidinho, né pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like e ajude seus amigos a usarem o WhatsApp Web pelo computador, compartilhando esse vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo e nos vemos em um próximo vídeo.